Isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao Catswami Games. Estamos aí galera com o labirinto, você tá vendo aí o time que eu escolhi pra encarar o Gilles. O Gilles é o herói do labirinto de vento, cara. O grande diferencial dele aí é que ele se cura, galera, a cada pancada que ele dá. É como se fosse um vampire, né, embutido nele e ele se cura. O vídeo tá aí passando com um pouquinho mais de velocidade, porque realmente a intenção desse vídeo é mostrar ao time como é que eu tô fazendo aqui com a conta do zero, como é que a gente tá trabalhando cada um dos bosses e como eles funcionam. É importante galera que esse boss em especial, você precisa aplicar um irrevogável nele, porque senão fica muito difícil. Legal também, pra galera mais avançada, não sei se vocês já observaram lá, depois dá uma olhadinha no botão lá que você pode escolher a sequência de como e em quem bater. Eu pretendo fazer um vídeo só explicando isso. Você pode escolher bater primeiro no cristal de Rage, bater primeiro no cristal de Will. Super maneiro, super legal. Então a estratégia é quebrar as torres, deixar o boss irrevogável e partir pro abraço, galera. Uma colinha vai muito bem nesse time. Um brand também pode ser interessante. Nunca esquecendo do dano que você vai precisar aplicar, cara, que é muito importante. Galera, eu vou trazer vídeo de cada um dos bosses. Se você curte, deixa aquele like, sempre ajuda na divulgação dos vídeos e do canal, cara. Que graças a Deus, olha, tá crescendo muito. Vocês são demais, galera. Se puder, deixa aquele like. Se quiser, comenta aí. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, deixa aí nos comentários. E só vai, galera. E só vamos nessa. Vou deixar o vídeo aí rolando até o final. Deixo já aquele forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui, galera. Curte aí. Tchau. 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 Tchau.